E aí galera, voltamos aqui com nossa aula de Windows 10, certo? Diferente do Windows 7, o Windows 10 é uma modernização. Como eu falei na aula anterior, a Microsoft tentou implementar o Windows 8.1, 8 e não foi feliz. O que é que ela fez? Ela pegou a segurança do Windows 7 e transformou com um pouco da beleza do Windows 8.1 e fez uma junção, tá? A gente vai ver aqui e eu vou mostrar mais ou menos como é. Basicamente as funções de criar pasta, de dar dois cliques para abrir o programa não mudou, a forma de pesquisar mudou pouca coisa. A diferença básica que tem entre o Windows 7 e o Windows 10, além da interface, que nós chamamos dessa forma o 7.3 interface, é a Cortana. Cortana é um assistente virtual, a moda da assistente virtual, que é a Cortana, tipo você falar, ela responder e ela pesquisar para você. Eu nunca usei particularmente, porém a Cortana fala para caramba toda vez que a gente está formatando, instalando o Windows 10, tá? Mas é bem prático o Windows 10 também, não é complexo. Diferente do Windows 8.1, ele ficou até mais leve depois das atualizações feitas pela Microsoft. No começo o Windows 10 dava muito bug. Bug, que é um termo de conhecimento computacional, bug era um inseto que deu problema na máquina, ocasionou um curto. Aí daí todo problema que tem em um sistema de computadores é chamado de bug, entendeu? Daí vem o termo bug, tá? Foi um insetozinho, então dava muito bug, dava muito pau. E aí eles modernizaram, melhoraram. Hoje eu confio no Windows 10 e aconselho que você tiver uma máquina que aguente, se modernize e transfira para o Windows 10, tá? Apesar do Windows 7 ainda ser muito usado, beleza? Mas em termos de diferença de funcionalidade, vocês vão ver que vai ser praticamente a mesma, tá? Vamos lá. Aqui é a tela do menu inicial, né? A área de trabalho não mudou nada. No Windows 8.1 a área de trabalho já não existia, tá? Ele tem uma ícones grandes para se usar o touchscreen. Então, voltaram, voltou a área de trabalho, justamente, que é essa parte aqui. Voltou porque a galera não se habituou com a questão do touchscreen. Até porque quem usa computador, diferente de celular, porque o sistema de celular é o Android e o iOS que domina o mundo. E o touchscreen para computador é pouco usado. Então, voltou-se para a questão da área de trabalho, está aqui, que é toda a nossa área de trabalho, onde fica armazenado pastas. O que você quiser armazenar vai ficar aqui, tá? Aqui tem alguns arquivos, nesse computador aqui da PAP Cursos, tá? Dos nossos alunos que fazem atividade no Word, tá? Dos nossos alunos presenciais. E tem a questão de uma pasta aqui, tá? Aí, questão do botão direito, como eu ensinei a vocês, vai ter as mesmas funcionalidades de exibir ícones grandes, ícones médios, que é toda a organização da área de trabalho. Eu acho até estranho. Agora ficou bonitinho quando eu botei ícones médios. Olha como é que ficou legal. Chega a estar organizada mais bonita, né? Então, exibir ícones grandes, ícones médios, organizar os ícones automaticamente, alinhar ícones à grade, mostrar ícones na área de trabalho. Se eu tirar, isso aqui vai sumir, tá? Mas como a gente está aqui, a gente deixa a parte de exibir. A gente pode classificar o que está na área de trabalho por nome, por tamanho, por item, tá? Eu sempre deixo padrão. Atualizar é para qualquer atualização, como eu disse a vocês nas aulas anteriores, tá? Propriedades gráficas. É a questão da placa de vídeo, que todo computador tem. Ele abre para você mexer na propriedade gráfica da placa de vídeo do seu computador, tá? Esse aqui é da Intel. Ele vai abrir um painel gráfico para eu controlar o gráfico do computador, para eu personalizar a tela, para eu usar questões de 3D. Cada computador tem uma personalização diferente, tá? E eu entendo e me aconselho que você procure um técnico para personalizar essa parte gráfica, tá? Se não, faça um curso daqui na PAP Cursos Técnicos e Manutenção, que você vai aprender a mexer nessa questão, tá? Aí tem aqui opções gráficas, que é ajustar painel em maior escala, centralizar a imagem, teclas de atalho, ícones da bandeja, rotação, ativos de balão, perfil, toda a questão. Novo, a gente vai criar uma pasta na área de trabalho. Olha o que apareceu aqui, uma nova pasta. Eu renomeio e salvo o que eu quiser, tipo teste. E posso salvar dentro outras pastas e assim sucessivamente. Direito, de novo, tá aqui, nova pasta. Posso criar um novo atalho, posso criar uma imagem, posso criar um documento de Word, enfim, ele dá opções. Configuração de exibição. Ele muda um pouco porque ele tem uma ferramenta. Ele me dá opções diferentes, um pouco daquilo lá. Mas você vê que aqui ele diz que é só vídeo. A gente tem um vídeo aqui, tá? Recomendada, escala, resolução da tela, paisagem. Aí aqui tem vídeo, né? Aí aqui tem som. Aí aqui eu vou mexer nas configurações de som. Notificação. Assistente de foco, que é pra dar o foco. Energia e suspensão. Ele tem mais opções da gente mexer, tá? Área de trabalho remoto é algo específico pra gente assistir, acessar outro computador. Personalizar. Personalizar é onde a gente vai mudar o tema da área de trabalho, tá? Aqui tá em temas, ó. Aqui tem questão de cor, questão de tudo. De cor personalizada pra gente mudar todas essas cores. Aqui tem a tela de bloqueio pra gente mudar e escolher a tela que será a tela de bloqueio com várias imagens. Percebam que ele é bem mais prático, tá? Tela de bloqueio. Temas. Ele é muito mais auto-explicativo. Eu posso mudar o tema do Windows, escolher o que vai ficar atrás e posso colocar uma imagem, enfim. Toda aquela questão, tá? Tela de fundo com a cor sólida. Eu posso personalizar. Tamanho da fonte, a fonte padrão, iniciar, barra de tarefas. Tudo isso aqui tá relativo a isso aí, tá? É direito personalizar. Ele vai abrir a questão de eu personalizar meu Windows, tá? Simples. Ah, aí vocês vão dizer, mas tiraram o menu iniciar? Vou deletar essa pasta. Tiraram o menu iniciar? Não, eles não tiraram o menu iniciar. Olha aqui, ó. A bandeirinha com o menu iniciar. Só que vejam que ele ficou mais moderno, mais bem desenhado, mais robusto. Mas professor, cadê? Aqui onde eu pesquisava. Tem a lupinha aqui, ó, pra pesquisar. Ó, digita aqui a lupinha, pesquisar e ele vai pesquisar. E essa daqui é nossa Cortana. Aqui tem, ó, conversar com a Cortana. Que é justamente assistente virtual do Windows, tá? Aí tá aqui. Toda a questão de todos os programas vai ficar aqui. Não vai mudar. Tá aqui. Diferente do outro, você não precisa apertar todos os programas. Ele já vem todos pra cá, tá? Questão de usuário tá aqui. Questão de documentos, você pode acessar aqui, ó. Pá! Ele já abriu a pasta de documentos, ó. Já abriu automaticamente. Olha como ele é bonito. Ele é muito bem trabalhado, muito bonito. Tá aqui, ó. Pasta de navegação, como navegar, tá? Clicou no Xzinho pra fechar. Aqui na barra de tarefas não mudou em nada. Tá aqui os programas, tudo mais. Tá aqui os ícones escondidos, a hora. Tudo igual ao Windows 7. Tudo igual. Só que aqui tem essa pastinha, ó. Clicou, eu abro a pastinha com meus documentos. É um atalho, tá? Tudo, tudo igual, tá? Beleza? Esse aqui é o Windows 10. Então, lembrando, tudo que você fizer no Windows 7, você faz no Windows 10 da mesma forma. A diferença é a interface. Então, essa aula, a gente mostra exatamente o Windows 10, tá? Beleza? Então, agradeço a vocês pela atenção da aula, tá? O Windows 10 está mostrado e apresentado pra vocês. Olhem na apostila, façam um passo a passo, que ele vai dar mais detalhado algumas coisas do Windows 10. Porque é a mesma coisa do Windows 7. Tudo que vocês viram no Windows 7, vocês podem tentar fazer aqui, tá? Galera, um abraço. Um forte abraço. Bons estudos. E vamos lá. O Windows 10. Atualizem seu computador pro Windows 10, ok? Abraço.